Eu gostaria de reforçar a ideia, reforçar a importância desse momento que nós estamos vivendo no Brasil desde que, em 9 de janeiro de 2003, a Lei de 1639 foi assinada pelo Presidente da República, uma das primeiras leis assinadas pelo Presidente Lula, a partir da qual o ensino de história da África, de história dos africanos no Brasil, a história das lutas dos negros e da própria trajetória da cultura negra na sociedade brasileira, se toraram conteúdos obrigatórios em todos os estabelecimentos públicos e privados de ensino, de educação básica na sociedade brasileira, no Brasil. Ou seja, agora é lei, passou a ser lei, essa lei entrou em vigor no momento da sua promulgação e durante os anos que se seguiram, no ano de 2004, além do conteúdo da lei, se agregou o parecer de 17 de junho de 2004 do Conselho Nacional de Educação, a partir do qual não apenas as escolas de educação básica foram chamadas à atenção da importância de introduzir esses conteúdos, mais do que a importância na obrigatoriedade da introdução desses conteúdos, mas os cursos de formação de professores, as universidades brasileiras como um todo, os cursos de formação de professores em especial. Ou seja, não apenas cabe aos professores da educação básica levarem esses temas para a sala de aula, no campo da história, mas também no campo de outras disciplinas desse segmento do ensino. Não apenas esses professores têm essa obrigação. As nossas universidades, em especial os cursos de formação de professores, também devem contribuir obrigatoriamente, não só na formação em termos de conteúdo, mas no pensar como trabalhar esse conteúdo nas salas de aula, como pensar na produção de materiais didáticos e de diversos outros recursos que vão enriquecer o trabalho de sala de aula. E, paralelamente, esses cursos e as nossas universidades também, obrigatoriamente, devem fomentar a pesquisa sobre a história da África, preparando esses professores que também são pesquisadores, mas também preparando aqueles que irão tornar esse campo ainda mais amplo, ainda mais fecundo, ainda mais diverso. Nesse sentido, ou seja, tendo em consideração essa, vamos dizer assim, esse lugar da história da África, da história dos africanos no Brasil, na educação brasileira. E lembrando que essa lei, ela foi resultado de uma longa história de luta na qual, em especial, o movimento negro brasileiro esteve atuando como protagonista, ou seja, uma lei que nasce de um movimento social, segundo o professor Abílcar Pereira, no seu trabalho, um dos movimentos sociais que conseguiu, de uma forma mais efetiva, colocar importantes reivindicações na pauta da sociedade brasileira. Esse dado, que essa legislação existe, que ela está na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, na sociedade brasileira, e o segundo dado, que ela nasce de um movimento social com uma longa história de militância, são aspectos que nós não devemos esquecer. Ou seja, antes de tudo, e por trás de tudo isso, existe essa grande questão que nos envolve de uma forma especial nessa temática. Nós, brasileiros, todos nós, carregamos Áfricas em nós. Todos nós, brasileiros, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a sociedade brasileira, por toda uma história de posturas e de medidas de cunho racista no seu cotidiano e na sua própria organização institucional, ela tem o dever de, institucionalmente, nas suas diversas ações, de fazer o possível, e mais que possível, fazer aquilo que nós sonhamos, o desejável, que é a total superação do racismo, e a sociedade brasileira deve ter o compromisso nessa direção. Nós, especialmente, educadores, professores, estudantes, devemos ter isso em mente. Nós estamos lidando com uma matéria-prima para a formação, para a construção da nossa identidade enquanto brasileiros, enquanto brasileiros, enquanto latino-americanos, enquanto cidadãos desse mundo. E essa matéria-prima não pode estar comprometida com malversações, com distorções e, sobretudo, com a negação. Afirmar o ensino de história da África, a pesquisa de história da África é afirmar o nosso pertencimento a essa história e afirmar a presença da África na história da humanidade. Música Música Música